Olá, aqui é o professor Piscini e a dica de hoje é para que você tenha foco para passar em provas e concursos. Eu vou explicar nesse vídeo a importância do foco e passar algumas dicas para que você desenvolva o foco e conquiste a sua aprovação. Fique de olho! Muitas pessoas pensam o seguinte, elas acham que vão estudar para o concurso X e tal, mas elas acabam se dedicando a várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o cara quer estudar para o concurso X, mas aí aparece um outro concurso, ele quer estudar para aquele concurso e para outro concurso e assim sucessivamente. Ou o fulano quer passar no Enem, aí ele fala, não, vou passar no Enem, ao mesmo tempo eu vou estudar inglês porque meu inglês está ruim e ao mesmo tempo eu vou fazer academia. Não tem problema algum fazer isso. O problema é que o cara sai do nada, por exemplo, ele não faz nada o dia inteiro às vezes. E aí ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você até consegue, mas não tudo de uma vez. Você precisa desenvolver as coisas aos poucos. Por isso que é importante foco. Tem uma frase do Steve Jobs, bem, pelo menos atribuída ao Steve Jobs, que foco é saber dizer não. Você tem que saber dizer não para as coisas. Eu sei que eu preciso aprender inglês agora. Eu sei que aquele concurso é mais atrativo, mas eu preciso ter o meu foco no meu objetivo. Qual é o meu objetivo agora? Você tem objetivo? Se você não tiver objetivo, então você não sabe para onde você está indo. Nesse caso eu recomendo que você veja aquela videoaula sobre como ter motivação para estudar. Eu falo muito a respeito disso. Mas se você tem objetivo, você deve olhar para ele e pensar, o que eu quero da minha vida? Quero ser auditor fiscal? Quero ser o médico? Quero ser um engenheiro, um advogado? Quero ser professor? Não sei. Qual é o seu objetivo? E vá atrás dele. E coloca ele como meta principal e foco. Você não pode desviar. Aí você vai falar agora, mas professor Pissinho, por que eu não posso desviar? O conhecimento não é bom? É excelente o conhecimento. E eu até quero que você queira fazer várias coisas. O problema é que se você se dedica a várias ao mesmo tempo, mas você não tem um hábito com alguma delas, você acaba não fazendo nenhuma. E gera frustração. E gera chateação. E você não consegue estudar. E você chega para o senhor Pissinho e não consigo estudar. Para resolver isso, você tem que ter foco. Começa com uma coisa. Qual é o seu objetivo? Professor Pissinho, quero passar nesse concurso X. Estuda para ele. Ponto final. Entendeu? Ponto final. Depois de 30 dias, 3 meses, 6 meses que você está com o hábito de estudar todos os dias, o hábito é fundamental, hein? Você está estudando todos os dias, aquilo está quase de maneira automática, você simplesmente chega e estuda, aí você pode falar, opa, peraí, estou tranquilo aqui, então vou colocar outra coisa na minha rotina. Pode ser uma aula de inglês, pode ser uma atividade física. Quem já faz atividade física, é normal. Tem gente, um aluno meu que está fazendo um dos cursos, ele acorda às 5 horas da manhã para fazer a sua corrida, para fazer a sua caminhada. Isso já está normal para ele, já é hábito. Ele nem precisa ter esforço cognitivo, esforço mental para fazer isso. Então já está normal. Então o que ele precisa incluir agora? O estudo. Entendeu? Então aos poucos você vai colocando vários hábitos na sua vida e vai tendo foco para conseguir aquilo que você quer. Entenda isso e aplique isso na sua vida. Enquanto você não fizer isso, você vai acabar perdendo tempo. Você vai se dedicar a várias coisas e não vai construir o seu conhecimento. Lembrando, o conhecimento é o que? Construído. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Você precisa fazer todos os dias. Estudar todos os dias para ter resultado. Faça isso e tenha foco. Espero que essa dica te ajude. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei. Compartilhe com um amigo que também está com problema de foco. Fala fulano aqui, esse vídeo vai te ajudar. Certo? Espero que tenha gostado e até mais.